A inspeção contou com a presença do juiz da segunda vara de direitos difusos, procuradora do município e promotor de justiça. A intenção é conhecer de perto a situação das áreas invadidas. Essas casas na rua Tibagi, no Jardim Panorama, na região do Maria Aparecida Pedrociã, estariam em área invadida, uma área que seria da prefeitura. Mas dona Corina conta que estão no imóvel há 18 anos e que pagaram por ele. Invadir a gente não invadiu, né? Meu pai ganhou o terreno, pagou, prestação certinho, que eu saio, a maioria não são invadidas, não. Muitos ainda alegam que tem uma permissão da prefeitura, como o seu Joaquim, que está neste ponto com a serralheria também há quase 20 anos. Eles falaram o que para o senhor? Que o senhor poderia usar essa área? É que eu podia usar aqui onde está a minha serralheria, né? Que eu montei aqui, né? E eles falaram até quando que o senhor poderia usar? Te falaram alguma coisa? Indefinido, nunca falaram nada, né? Nesta área era para ser construída uma praça, uma área de lazer para os moradores. Mas até agora nada. Com isso, também foi invadida. Há dois anos começaram a construir uma igreja no local, mas foi feita uma denúncia e a obra está parada. A gente fez a denúncia na prefeitura, eles foram notificados, continuaram construindo. A gente fez denúncia no Ministério Público, daí foi embargada a obra, porque essa área aqui é para sair, né? Que a gente solicitou para que seja construída uma praça, uma área de lazer para as crianças brincarem aqui e a nossa associação de moradores, que a gente não tem ainda aqui no bairro. De acordo com o juiz, tudo está sendo analisado com cuidado para ser incluído no processo que foi aberto sobre as invasões de áreas públicas. Isso aqui é uma inspeção judicial. Numa inspeção judicial a gente vai até o local para conhecer o local, conhecer as pessoas, as coisas, saber exatamente como que essas pessoas vieram para aqui, se alguém autorizou elas entrarem aqui, se não autorizou, o que já foi feito, o que não foi feito. Então é para fazer uma avaliação assim, bem superficial naturalmente, vai ser feita uma ata, vai ser colocada dentro do processo e isso vai ajudar mais para frente na tomada da decisão que ainda vem, né? O juiz explica ainda que todos saem prejudicados, pois as invasões acabam desvalorizando outros imóveis e quem invadiu também pode perder o lar. As pessoas têm uma percepção de que a coisa pública não é de ninguém, então pode invadir, pode entrar, enfim, pode dar para os outros, vender e aí já é essa situação difícil que a gente está vendo aí.